Lá no... E aí, Lucas? Tudo bem? Lembra de mim? Esse cara aqui é o Lucas. O Lucas aqui. É... Lucas... Da Gráfica. Da Gráfica. O nome do teu canal é esse? Isso. Lucas da Gráfica. Inclusive, a gente fez uma live junto. Fiz uma live lá. A gente fez uma live junto lá no canal. É do Lucas? Tá com o Lucas? Lucas da Gráfica. Ele vai botar esse vídeo lá no canal dele. Quando for monetizar, me dá uma parte. Reut? Com certeza. 90%. Brincadeira. Cara, e aí? Quem você tá gostando do evento? Cara, muito top. Trouxe meu irmão aqui. Ele não conhece nada de gráfica. Ele trabalha com arquitetura e tá fascinado. Com tanta máquina, qualidade. Máquina com impressões lindas. A gente tá aqui feliz demais conhecendo o pessoal. E prazerzão conhecer você. A gente só se conhecia pela internet. Cara, obrigado mesmo por você ter dado o espaço. Conversado comigo. Pensei que você não ia conversar comigo. Marcelo, é difícil de conversar. Tá falando da live lá? Da live, é. Obrigado mesmo pelo espaço lá. Meu, top. Cara, você é um garoto simples, humilde, trabalhador. Então, assim, eu gosto de gente assim, simples igual a mim. Trabalhadora também. A gente não sabe o destino que nos espera, que nos aguarda. Porque quando a gente pega uma estrada pra caminhar, a gente pode até pensar e imaginar no nosso destino, né? Mas Deus sempre surpreende a gente, levando a gente a um lugar mais longe. Conhecendo pessoas novas. Isso, isso. Abrindo porta. Abrindo porta. Então, um sucesso pra você. Obrigado. Tá bom? Em breve, vou passar lá no Rio pra conhecer vocês. Vai botar no canal esse vídeo aí, que ele tá filmando ali. Mostra ele filmando ali, ó. Mostra ele. Mostra ele aí. Tá filmando ali, ó. Depois vou ver lá no canal dele. Valeu, gente. Obrigado, hein? Um abraço, cara. Vocês viram ali, o canal do Lucas é o Lucas da Gráfica. Ele tem um canal que ele fala de gráfica rápida também. O rapaz que começou a trabalhar com gráfica rápida em casa. Muito legal. Olá, tudo bem? Tudo bem.